E aí gente, vou mostrar uma coisa que eu tô fazendo uma experiência, é a primeira vez, eu creio que vai dar certo. Aqui nesse pneu aqui, ó, eu tampei com essas folhas pra a minha semente germinar, que meu pai fazia isso quando ele tinha a horta, né? Ó, isso aqui é um pneu que eu coloquei um açafrão, plantei o açafrão aqui, e aí como eu tô com pouco espaço no quintal, eu peguei as sementes de rabanete, ó, eu coloquei já tem três dias, e elas estão assim. Então essa é uma experiência que eu estou fazendo, é uma dica também, né? Quem tem quintal pequeno, pode tá plantando, é, assim nos pneus, reaproveitando, tá? E depois eu vou mostrar pra vocês se deu certo o resultado ou não.